E agora vamos falar de coisa boa? Shopping Quito, o melhor da comida caseira. Venha saborear as nossas delícias. Carne do sol, carneiro, camarão alióleo, buchada, panelada, sarrabulho, feijoada e peixe assado. Shopping Quito, o melhor do forró pé de serra aos sábados, show com o netinho dos teclados e aos domingos, bingo de bolão a partir das 17 horas com pagode. Shopping Quito, rua Barbalado, 660 Serrinha. Fortaleza, Ceará, Brasil. Telefone 859-8670-4453. WhatsApp, hein gente? 9-9833-9559. O Evaneu de sua equipe receberá você, sua família e amigos de braços abertos. Vamos nós? Muito bem, histórias do rádio. Trazendo hoje um dos grandes profissionais do Rádio Cearense, que é o Serginho, que depois vai falar com você, vai dizer o nome completo, vai dizer como entrou no rádio. E hoje é consagrado, é um comentarista esportivo consagrado no Rádio Cearense. É isso aí pessoal do YouTube, do canal Carlos Pageu, um abraço, satisfação. O canal é dele, viu? Nosso canal, Carlos Pageu. Eu não tenho culpa nenhuma. Gente, e não é todo dia que você tem o prazer de ver e entrevistar o seu ídolo. E hoje, graças a Deus, eu e nosso companheiro Oliveira Filho aqui, temos hoje o prazer de receber Sérgio Pinheiro. Todo o Brasil, quem não conhece Sérgio Pinheiro? Sérgio Pinheiro, um nome muito forte. E é nosso amigo. Sérgio, um abraço, satisfação. Você me proporcionou, bom dia, boa tarde, boa noite. É, toda hora. Pela madrugada também. Eu confesso a você que me emociono quando escuto. Principalmente partindo de pessoas como você, que me proporcionou momentos de grande alegria. Eu nunca vou esquecer naquele dia na Rua do Rússio, lá na Rádio Globo, quando você me mostrou a rádio inteira. Verdade. E revê Oliveira, que me transporta à década de 70, começo dela, final de 60. 80, por aí. Oliveira, uma grande figura. Muito obrigado. Os colegas daquela época, que eu me orgulho de ter feito parte, embora eu começando, e não tenho a idade tão pouca, mas é porque eu comecei mais tarde do que ele, eles já eram nomes consagrados. E você me convida para um presente, porque eu estou aqui sendo presenteado, poder dar um abraço. E me colocar e ter a disposição. Eu sou mais um pipoqueiro que vem de papo. Serginho, escuta, você mora em Fortaleza, né? Eu me conheci aqui em Fortaleza. Mas você é cearense, Sérgio, aqui do Fortaleza? Sou cearense. Eu e a minha família toda de Jaguaribe. Jaguaribe, Pereira, Salomão, para aquela região. E eu tive o privilégio de crescer em Fortaleza. Beleza, maravilha. Mas conheci o mundo todo, graças a Deus. Às vezes eu costumo dizer, até já falei quando eu cheguei aqui. O Matuto Jaguaribe, criado na Parangaba, que conhece o mundo todo, até o Japão, ele vai reclamar o quê da vida? É verdade. Tem motivo para reclamar da vida. Serginho, ontem, aqui em nosso programa, Oliveira Filho e esse amigo, tivemos o prazer de receber também o presidente da PCDEC do Estado, Alano Maia. É da região também. Da região. Nosso amigo, seu amigo, né? Amigo do nosso querido Oliveira Filho. Tive a oportunidade de fazer um agradecimento de público e achei muito importante mostrar esse vídeo aqui para você. A sua nota agora, sem pensar, Flávio Moreira. Flávio Moreira, eu dou nota 9 para ele. Sua nota, sem pensar, o Hilton Bezerra. O Hilton Bezerra, um grande comentarista, nota 9 para ele. Nosso querido Sérgio Pinheiro, está falando com ele. Dou nota 8 para o Sérgio Pinheiro, porque 8 eu tiro um ponto, mais um ponto dele dos e batiram. Sabe por que que eu tiro? O Hilton eu dei 9 como comentário. Mas o Sérgio, rapaz, o Sérgio é muito radical. Rapaz, se ele disser que esse celular aqui, embora tenha a tela de vídeo, se ele disser que é de alumínio, tem que ser de alumínio, não pode ser assim. E o Gomes Farias? Gomes Farias, eu dou nota 7 para ele. Pronto. Que isso, Farias. Grande narrador. Já bem, é isso, Farias. Eu analiso de um modo geral. Beleza, que sincero aí, Renato. Não, eu não tenho papas na língua, não. Não tem corda do Sérgio Pinheiro, não. Não, não tem não, porque ele pega, viu? Ele será o... Amanhã estará aqui com a gente. Nosso querido Sérgio Pinheiro, grande comentarista, grande amigo. Pessoal, é o seguinte. Cara, legal. Amigo é aquele que na hora da precisão, campeão, está lá. Está lá. Porque existem pessoas que, olha, só uma fachada. Aí quando você sente uma dificuldade na vida, aí olha, a máscara passa assim, sabe? Então aquele, olha, Sérgio é um cara indo e voltando. Eu digo isso que eu sou um cara amigo de muito tempo. Desde quando eu saí aqui de Cajazeiras, de Fortaleza para a Rádio Globo, voltei. Todo mundo passa dificuldade na vida. Está entendendo? Não existe esse que não caia. Você sempre cai. E em uma das quedas, quem me deu a mão foi esse cidadão chamado Sérgio Pinheiro. Olha aí, que beleza. Você falou uma coisa muito importante. Para ser amigo no precetão, de, ah, não sei o que, é onde é que tu tá. É na hora da precisão. No momento exato. No momento certo é que ele chega junto. E quero dizer mais, essas notas que eu atribuí foi profissionalmente. Todos os que você me indagou, Farias, o Sérgio, o Hilton, o próprio Flávio Moreira, todos são grandes profissionais nas suas áreas de atuação. Aí você foi muito sincero. Mas eu tô sendo sincero, porque às vezes você tem afinidade com cada um. Todos os quatro são meus amigos e foram meus eleitores na minha eleição. Não, e muito mais, você poderia ter dado dez. Só para agradar. Agora, profissionalmente, eu reputo todos os quatro no mesmo patamar. São profissionais muito bem conceituados dentro das suas áreas de atuação. É, ouvir do Alano, de você, eu não vou dizer que isso massageia nos alegres, nos deixa felizes. Eu confesso que fica até emocionado. Mas eu acho que a vida você tem que ser aquilo que você é, só isso. Não precisa ser mais ou menos. A hipocrisia, graça, eu sei que esse país tá infectado de pessoas que mostram uma cara e no fundo, no fundo, pensam outra coisa. Você dá as costas, já estão dizendo outra coisa. Os aproveitadores, tá? Mas é aquela velha história, cada um nasce com aquela escrita. E até uma folha que cai tem o dedo de Deus. Eu fui criado na Igreja Católica, cresci nela. Não sou de passar o dia na Igreja, mas tenho minhas convicções e fico feliz. Quem não gosta de ser massageado, quem não gosta de ouvir elogios, eu fico orgulhoso de tê-los como amigos. Alano Maia, grande Pajé, Pajé Osão, que eu nunca vou esquecer, falei aqui só de leve. Ele andou comigo quase o dia inteiro me mostrando todas as dependências do Sistema Globo de Rádio do Rio de Janeiro. Porque eu tinha uma curiosidade. Conheceu. E conheci de perto, me apresentando as pessoas. Ali eu conheci a Delzon, eu já conhecia na Copa do Mundo de 82, eu já conhecia a Turma do Esporte. O Valdir ao ponto esquerdo, o Azareio, não sei onde é que anda. O Paulinho, o Osto Rodrigues, o Zé Carlos, o pessoal, tudo, né? Inclusive fiz um jogo para a Globo na Copa do Mundo. O Sérginho, o que representou para você o Paulinho Rocha? O Paulinho era meu amigo. O grande comentarista esportivo. Era meu amigo, mas é aquela história. Uma vez eu ouvi do Paulinho. Se esse filho agora fosse meu filho, não era tão parecido. As reações dos rompantes e o timbre. E até a voz, você parece... O timbre da voz, que é diferente. Eu tenho um acordeito crônico agudo, que não vai ficar boa nunca, mas meu irmão também tem o Flávio, o Cláudio, o Silvio. Todos são roupas. Família, né? É. A minha neta já é vovô, de que abenço. Já pequenininho, já tá... E não adianta. Você não vai conseguir a vida inteira imitar uma pessoa. Verdade. No dia a dia. Até porque o que me deixou parecido com o Paulinho, e isso me orgulha muito, porque como ele jamais nascerá, ele era completo, inteligência, rompante, sabe, sabedoria. Ele conhecia tudo. Como político, foi um baile. Até para a estreia, que eu sei como foi a estreia dele. Ele combinou comigo. Então, essas coisas, Deus nos dá de presente. Paulinho foi um presente que ele deu e levou logo. Não deixou ficar com a gente. Agora, deixou para mim. As pessoas dizerem, não fui eu, não chegaram e dizer, não, vou fazer igual ao Paulinho. Não. O linguajar é parecido, porque no futebol é restrito. Não adianta você chegar aqui com Armando Nogueira, com Nelson Rodrigues, com o poeta, porque o futebol, ou você desce ao nível do futebol, ou o povão não vai lhe entender. É verdade. Vai achar bonito, mas não vai saber o que foi que você disse. Então, você tem que falar aquela língua que o povo vai entender o porquê. Quem presta, quem não presta, quem é bom, quem é ruim. Aí você se firma. É verdade. Eu tenho quantos anos de estrada? 50 anos de rádio. Eu nunca fui lá o octubre, porque eu não tinha voz. Posso ficar um pouquinho? Pode ficar à vontade, certo. Quatro amigos meus foram na Rádio Irapuru. Antônio Júnior, Zé Mirim, não sei quem mais é. Eles faziam um teste para a locutor, que a Rádio Irapuru tinha posto no ar. E eles foram, eu fui acompanhando. Não tinha nada a ver com o peixe. E lá deram um texto, eles leram o texto. Limitando o Cid Carvalho, limitando o Cid Moreira, o Chapelein, sei lá. Eu vejo o teste. E quando eles saíram, eu me sentei, peguei aquele papel e eu já não li, interpretei. Foi diferente. Diferente. Com a voz natural. Essa que eu estou usando aqui, porque eu nunca usei outra. É verdade. Eu sou outro estímulo, porque eu já abri, pessoal, muitos microfones para esse cidadão aqui, Sérgio Pinheiro, é verdade. E outra, como é que eu vou usar outra? E a Bittemir chegou para fazer aquele negócio de aí, você tem que fazer, não, isso aqui não precisa fazer nada. A fonoaudiologia dele não é necessária, porque a dicção dele é boa, ele não mistura palavras e não tem outra voz, não, só tem essa. Isso foi gratificante para mim. Mas o público achava que sua voz parecia muito quanto o do Paulino Rocha. É, ainda hoje. Ainda hoje, acho. A vibração, o entusiasmo, até aquela questão das cores, que o bicho e tal. Não copiou, você já nasceu também. Foi, eu agradeço a Deus, porque é o que eu estava dizendo. O Paulino foi uma figura que veio, passou e foi embora, deixou uma imensa saudade. E aquele velho adagio que nos dá conta de que ninguém é insubstituível, eu discordo. Existem os insubstituíveis. E o Paulino é um desses, ou era um desses, como Pelé, como Marister Bueno, como Ayrton Senna, e tantos, Frank Sinatra, e tantos e tantos outros. É verdade, é verdade. Quem é que vai substituir Jorge Cury, meu Deus do céu? De maneira alguma. Quem é que vai substituir João Saldanha? De maneira nenhuma. Aquele seu linguajar, diferente do convencional. Enfim, nós também somos um pouco diferentes, não é, Pajé? Jamais nascerá o Nelson Gonçalves da vida, o Altemar Dutra, esses que você... Roberto Carlos. Roberto Carlos, jamais, jamais. São pessoas especiais. Orlando Silva. Ai, Orlando Silva. Pessoas especiais. Sérgio, eu estive em Campo Salles, no Camp Fest, lá, a festa de emancipação política. Uma grande figura. Você sabe que o Moésio, ele tem muitos amigos, foi deputado durante sete mandatos, e eu estava lá com o Zezinho Albuquerque, deputado Zezinho Albuquerque, presidente da Assembleia Legislativa. E, rapaz, eu estava tomando uns negócios lá, e o Zezinho simplesmente, o Sérgio disse, Pajéu, rapaz, e tu e o Oliveira filha daquele programa, eu escuto. Quem? É o Zezinho Albuquerque, é até uma surpresa para você, eu escuto todos os domingos, de manhã cedinho, na Rádio Assunção. Aí, eu ligar, o senhor escuta. O Oliveira é a bandeira do nosso rádio. Aí, Sérgio, aí, eu ligar, o senhor escuta, escuta, foi um prazer, né? Inclusive, ele mandou até um abraço para o Oliveira aqui, o Sérgio, eu vou mostrar aqui, até uma surpresa para você, Oliveira. Eu queria também, deixar uma mensagem, para todos que fazem, o programa do rádio. Pajéu e Oliveira Filho, homenagear essas pessoas que trabalharam muito para divulgar a todos nós, e a tudo que acontecia no Estado, através das emissoras de rádio. Que eu, como presidente da Assembleia Legislativa, presidente do Poder Legislativo, então dizer da nossa satisfação de poder também deixar essa mensagem para todos que fazem esse projeto maravilhoso. Sérgio, para o mundo, né? Sérgio, sabe o que é? Eu fiquei com o Oliveira Filho aqui, matutando, vamos falar o linguajar que você sabe falar, né? O linguajar do povo. Matutando ali, dois meses, três meses, e vendo o que tinha de bom e de ruim na internet. Então, Oliveira Filho, vamos fazer um programa diferente aqui? Vamos fazer um programa Histórias do Rádio, e vamos convidar esses locutores tradicionais, da antiga, os novos, os que estão começando e tal, para a gente dar uma misturada e dar uma sacudida nesse pessoal. E graças a Deus, realizamos e é um sucesso. Aí é o seguinte, Sérgio, eu lhe pergunto aqui, quantos anos de rádio? 50 anos, né? Vai, deve fazer, vai fazer. Vai fazer 50 anos. Sérgio, aquele rádio antigo, passando por essa reciclagem, e chegando agora em que nós nos encontramos, o MP3, aquele negócio todo. O rádio antigo, Sérgio, e esse rádio, atualmente, agora, o que é que você tem a dizer? Por exemplo, a migração do AM para o FM. Aquelas emissoras, como a Rádio Verdes Mares, como a Rádio Assunção, como a Rádio Cidade, e outras tantas emissoras, que alcançam um certo limite de 500, 600 quilômetros, por exemplo, Juazeiro do Norte, Verdes Mares, pega local lá, Assunção, enfim, com a migração, essas emissoras passando a serem FM. Vamos perder esse alcance. Esse alcance, nós vamos perder, infelizmente, não é verdade? Aí, o que você tem a dizer, Sérgio, essa migração, o nosso chiadinho vai acabar, porque vai ser vai ser passado para o FM, o AM vai ser passado para o FM, claro, com a qualidade bem melhor, digital, tal, mas vai perder esse alcance entre a cidade e a sede da emissora. Eu me posicionei contra a migração por entender que esse alcance da amplitude modulada, que transpõe divisas, ou passa fronteiras, verdade, e eu sempre disse que isso é coisa de brasileiro, porque eu nunca ouvi falar que a rádio exterior de Espanha fosse migrar. Você quer chegar longe, hoje tem a internet, você quer chegar longe, você bota um aplicativo e chega onde quiser, tanto faz ser AM como FM. Agora, o abandono que eles deram aos transmissores de AM, que já chiavam pela própria frequência, porque a frequência da FM, que é de 88 a 108 MHz, passando um pouquinho e um pouquinho para baixo, ela é tão alta ou baixa, porque é uma inversão na maneira de falar, que ela é limpa, ela é isenta de qualquer ruído. Enquanto que o rádio AM, que é de menos de 620, um pouquinho, até 1570, 1580, essa faixa aqui, tirando a zona de silêncio, ainda existem as moças brancas, aquele lugar que você pensa que ela não chega, ela chega, elas vão até a ionosfera, quando elas descem, você não imagina o alcance delas. Então, como é que você tira um negócio, agora, eu tenho quase certeza que é, primeiro, custo de energia de um transmissor de AM grande, que eu não acredito que a Rádio Globo, com aquela máxima de, além das 200 milhas criadas pelo Valdir Amaral, eu estava na Bolívia, em Santa Cruz de La Sierra, sentei a calçada há seis horas, mais ou menos, peguei um rádiozinho pequeno e comecei a mexer quando eu entro na Rádio Globo. Meu amigo. Meu 220. Vai longe, o AM é pesado, essa Rádio Assunção é um fenômeno. Verdade. Você viaja aqui pelo interior da Paraíba, você emburaca no rumo do sul da Bahia. Em Cajazeiras, eu pego ela local, quando eu estou lá. Aí você migra, vai para a FM, fica limitada a Maranguap, é um negócio complicado. É uma coisa local, não é sério? Hoje eu trabalho em uma FM, por sinal, com muito orgulho, porque os titulares lá, o meu querido doutor Yuri Azevedo, você precisa conhecer. Eu cheguei a ouvir você lá na FM. O nosso som é bom e está melhorando. Todo dia ele melhora uma coisinha e vai melhorar mais. E tem os aplicativos, você entra em qualquer lugar do mundo no aplicativo, mas eu acho que o AM é coisa de brasileiro querendo restringir o alcance. Não posso estar enganado, sei lá. Mas eu sou contra. Você não está enganado não, porque é o seguinte, esse amigo de vocês aqui, eu tenho, eu gosto de ouvir muitas rádios, Oliveira Filho e Serginho, rádios fora do país, até para eu ver como é que é aquele esquema todo, tem algumas rádios. Eu conheço quantas rádios tem em Espanha. Eu gosto muito do México. BBC de Londres. Pois é, inclusive eu vejo, poxa, às vezes uma música que o Roberto Carlos grava, aí eu vejo ela original, que fizeram a versão. Espanha, internação. Rádio não para de AM não. Não, exatamente é o que eu estou querendo dizer. Você pode pegar a Rádios Net, está lá, a M e o FM, dependendo da região. Aqui foi quase que... Você traduziu muito bem. Aqui foi quase que uma imposição, né? Com poucas palavras. Coisa de brasileiro. A Rádio Asunção foi criada pela inspiração de Dom Aloysio Loxaida, exatamente para penetrar em todo o Brasil. Ela penetra de uma maneira... É impressionante a frequência. Impressionante, não é? Mais do que as... Da própria Verdes Mares, que é uma potência, ninguém pode obscurecer isso, mas a Assunção tem uma penetração aí pelo inteiro. Você... Poxa, é a Rádio Assunção sem... É verdade. É dirigida mesmo para isso. Nós estamos apresentando o programa Histórias do Rádio, um programa que vai ao ar todos os domingos, não é? E se estende aí pela internet, YouTube, como a América... Não, não diga YouTube, não, diga YouTube. YouTube. Você falou na Espanha, você... O Serginho que está aqui para contar também a sua história. Ele falou na Espanha, você está sendo visto na Espanha, lá nos estates. Pois não é. Lá em Cajazeiras, na Paraíba, Lange de Souza, lá no... Lá no... Lá no Pacajuz, em Catolé do Rocha, Catolé do Rocha, terra de Cala Valente. Cala Valente. Lá no Pacajuz também. Lá em Pacajuz, enfim, é verdade. Pacajuz que hoje é além do horizonte. É onde o nosso querido Oliveira Filho tem um sítio maravilhoso lá em Pacajuz. Isso é bom, né? Aquela região ali é fantástica. Serginho, e o nome da FM que você se encontra trabalhando hoje é a... Expresso FM 104.3, a rádio do doutor Yuri Azevedo e do Sindionibus. Beleza, maravilha, maravilha. Expresso FM, nome bonito, né Oliveira? Expresso FM, bem atual. E eu confesso que me surpreendi. Eu imaginava que você ainda estivesse lá na Vezes, mas... É, passei quase 40 anos lá. Trabalhou muito tempo também. Também trabalhei na Vezes. É, mas mudaram as pessoas. Eu sou do tempo de Astrolab, do seu Edson, do seu Edson, do seu Edson, do Sebastião Queiroz. do seu Edson. E hoje as pessoas lá não são tão do bem assim como se imagina. Principalmente pra mim, porque me desrespeitaram profissionalmente. Eu não merecia o tratamento que eu recebi. Mas você pensa que tem amigos, mas não os tem. E eu aprendi a engolir, 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 mas na hora que eu estouro não tem volta. Não sou radical, porque eu acho que todo extremo é burro. Eu até regatei em alguns momentos. Mas chegou uma hora que eu digo, rapaz, quer saber de uma coisa? Acabou. E acabou mesmo. E eu nem me lembro, te confesso que tu é aliviado. Beleza. Serginho, quantas copas do mundo, Serginho? Várias, várias. Eu fui uma, quando eu estava no Piauí, eu fui inaugurar uma televisão no Piauí, uma rádio, ajeitar uma rádio, pra passar três meses e passei nove anos. Significa dizer que gostaram de mim. Lá no Piauí? Foi. Ah, eu me lembro. É, você teve uma passagem maravilhosa no Piauí, realmente. Clube Teresina, TV Rádio Clube, grandes figuras, tenho uma saudade enorme daquele lugar. O lugar que eu mais ganhei em dia da minha vida. Piauí. Mas, Serginho, eu queria, é o seguinte, você, quando surgiu depois do Paulino Rocha, né? Foi antes, igual, eu surgiu com ele mesmo. Não, mas muita gente achava você que você seguia aquilo lá do Paulino Rocha. É, que eu imitava. É, imitava. Como é que você... Quando eu recebi um telefonão da irmã dele, você não faz isso, não. Isso é coisa, eu não me imagino que é. Não me disseram que você toma água quente pra ficar rouco. É isso, eu não existe. Agua quente, tu faz isso. É o respeitoso, porque a senhora não me conhece. Sim, Serginho, e as copas, as copas do mundo. 78. A história, quando você chega num país diferente, como a França, o clima, a comida, enfim, a convivência com as pessoas, deve ser uma loucura, né? Eu chego ali em Campo Salles e olha que eu já fiz uma base ali em Campo Salles onde o Moésio é prefeito, né? Eu já tenho minha base, já tenho a Nilda, já tenho o pessoal, o comandante Hamilton, enfim, o pessoal do hotel, né? Aquele pessoal lá. O comandante Hamilton é viloto, né? Não, não, ele é comandante da polícia lá. A polícia lá conhece. Viu? Aí é o seguinte, a gente já tem uma base, principalmente com o pessoal do hotel, né? Que é aquele pessoal que serve a gente e tal. Mas em outro país, totalmente diferente, né, Sérgio? Existe uma coisa chamada custo de oportunidades. Eu, inclusive, viajei às vezes meio sacrificado. As pessoas não sabem como é lá fora, mas sempre me dei bem porque eu sou um vivedor. Em 78, eu fui praticamente quando eu estava no Piauí e fui para a Argentina. Mas em 82, que eu já fui pela Vez Maris, eu tive o privilégio de ter um grande amigo que Deus levou chamado Marco Nunes e que me fez uma apresentação com pessoas influentes do Sistema Globo e lá chegando. Eu já me enturmei, já fui apresentado a Antônio Porto. Antônio Porto. Sim, Porto! E o Porto abriu as portas para aquela equipe fantástica que muitos já foram. Comentarista tinha Saldanha, tinha Rui, tinha Sérgio Noronha que agregado, tinha Afonso Soares, tinha Alberto Rodrigues, o carecão, né? Aí tinha Loureiro Neto, o Edson Mauro, o Bode, né? O Bodinho é o Bodinho. Sem falar nos meninos que ficaram na equipe principal lá no Sarriá. Ele pega a racha mesmo de Bodinho. Aí lá ficavam o Valdir, o Cury, o Saldanha, o Kleber, o Austin. E nós aqui na equipe de retaguarda em Madrid, se não, no hotel, muito bom hotel convencion. Quando eu fui, eu fui ficar lá na Grã-Via número 32, um negócio assim, que era um frejo, era um hostal residente. Frejo, é o novo, se lembra, é o frejo. Mas bem baratinho, eu digo aqui, o papai fazia muito tempo que eu não via só falar frejo, só parecia a minha mãe, Dona Lindal, para que Deus o tenha. No segundo dia, tinha um carro lá da Rádio Globo, para ir para os cantos, e o povo me chamou e disse, o que tu passa de todo fazer? Ela tinha feito amizade com ele, ela tinha saído uns três ou quatro, e ele disse, rapaz, fica tomando conta desse carro e atendendo esse menino, porque eu sei onde é que está o carro. E aí o treco para um dele desapareceu, não sei onde é que está, no telefone, no liga, toma suporte, fica por aí. Quer dizer, ele queria dar uma ordem à casa, ele era o coordenador da equipe. Aí era muito amigo também de um colega teu, o Azareio, Azareio, que era um operador de mão cheia, dos bons. E depois o Joãozinho, inclusive o Cearense. Isso. Então, moral da história, eu me, ele me perguntou de onde é que eu estava. Eu disse, eu estou na Gravia, não sei, tem um homem vinha para cá, porque o Valdir só vem para esse apartamento, quando o Brasil vier fazer as finais aqui no Santiago Bernabeu. Enquanto ele estiver lá, ele está lá, mas está reservado aqui, Rádio Globo, uma potência. Eu fiquei nesse, de até a fichinha do lanche, para aí tu tira. Ele está aberto, tudo de graça. Eu digo, aqui eu me faço. E houve um fato, que se você me permite, eu vou trazer aqui, porque não tem nada a ver. Existia um personagem na nossa cidade, chamado Grafite. Grafite. Filho do Sebastião Tassiso Ramos, um dos donos da IPC. Me lembro desse nome, Grafite. Grafite era um garoto, naqueles dias, totalmente, correndo em carro, fazendo bagunça, que pegou uma fama de ruim, mas não era ruim. Batidas de carro. E valente demais, dinheiro demais. E o pai dele, ouvia no programa que eu fazia, eu mandava um abraço para o Sebastião Tassiso Júnior, grande empresário, ele se orgulhava daquilo. E eu estou em Madri, andando lá na galeria dos preciados, quando vejo aquele baixinho de paletó, todo agasalhado, frio, danado, me viu, aí me cumprimentou, eu dei um abraço nele. Veja só os destinos, que a vida lhe prepara. Eu tinha viajado com uma minxaria de dinheiro, só dava mesmo para... Também puderam, né? Só para conta. É. Eu vou dizer os números aqui, eu viajado com dois mil dólares para passar um mês, como é que fica? Aí o Sebastião Tassiso me deu um abraço e tal, e me chamou, e foi me derrindo assim no rumo do banheiro, e eu digo, o que esse senhor me quer? E entrou no banheiro. E eu, né, educadamente, rapaz, ele meteu a mão no bolso, tirou um pacote de dólar, que é a primeira cédula, eu nunca tinha visto cédula de quinhentos dólares, só conhecia de cem. Ele tirou assim, com um pouquinho, e roubou no meu bolso. Ô, rapaz, coisa boa. Não, senhor, não precisa não, quer... Se precisar mais, eu estou em tal hotel e pá, 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 ser amigo do meu filho e eu tenha sobrando. Com suas coisas, né? Desse jeito, se eu tenha sobrando mesmo. Quem era o... O Sebastião Tassiso Ramos. Ah, que isso. O dono da IP, Deus já levou, todos esses personagens que eu estou falando aqui, eu não gosto de contar a história de quem morreu não, porque não tem prova. Mas tem alguém que sabe, que viu, que eu contei e tal. Rapaz, quando esse homem foi embora, eu fui contar o dinheiro. Eu tinha levado dois mil dólares para passar um mês. Ele botou três e oitocentos no meu bolso. De graça, assim. Pega, assim, eu digo, agora eu estou feito. Maravilha, hein? São coisas que, sei lá, tem o dedo de Deus. Mas aquele lance lá, Sérgio, aquele lance lá das copas, quantas copas? Foi, teve essa de 78. O ouvinte, ele quer saber, né? Quantas copas? Teve a de 82. Fazem até a aposta. Rapaz, o aposta, Sérgio Pia já transmitiu seis, o outro, rapaz, são oito, que são sete, são cinco. a polícia era peruca para puxar o cabelo. também tem isso. O ouvinte é incrível. A de 82, que muita gente fala que foi a melhor seleção da história, eu acho que foi a de 70. E eu vi o desfecho daquele dia, dos três gols do Paulo Rossi, que ele foi um desastre. O terceiro gol, todo mundo largando o pau. A Globo, que tem um departamento de marketing e merchandising, perfeito, marketing e merchandising, perfeitos, manda o recado, não pode acabar com o prestígio da seleção. Seleção dos sonhos, embora eu ache que foi dos pesadelos, a melhor do mundo para continuar a chama acesa do prestígio de um investimento alto feito pela Rede Globo. Olha só onde é que está o objetivo. Uma seleção que tem o Serginho Chulapa estando por cima e o Eder estando por fora, não pode ser a melhor do mundo, você tem que ter um ataque bom, e o ataque era ruim. Um telê cheio de... Deus levou e tal, mas cheio de... Mandaram o Roberto Dinamito no auge, ele não levou nem no banco. As pessoas que estavam lá não se lembram disso, mas eu me lembro que eu estava lá. Eu vivenciei. Eu tinha certeza que ele ia entrar. Não botou. Tinha realmente essa seleção, um meio de campo fantástico. Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico. Como tinha que ter um vilão, botaram a culpa no Cerezo numa bola que ele deu, podia ser do Vúnior, podia ser do Luizinho, que qualquer um. Podia ser que qualquer um. Ninguém foi. O Paulo Rocha foi, levou e pô. O Brasil entrou classificado porque o 0x0 era do Brasil. Sim, aquele jogo. Foi um desastre. Nós entregamos o ouro. Um Luizinho que pode entrar que a casa é sua, como é que a seleção dessa é a do sonho? Do sonho foi a do Parreira, rapaz. Perdeu dois zagueiros na véspera da Copa, arranja Aldair, Márcio Santos, bota lá e os caras jogaram pra caramba. Esse Dungo, um monstro. Ele e o Mauro Silva, dois gigantes. É verdade. A seleção que menos gols tomou numa Copa do Mundo foi aquela de 94. E um ataque que o Romário dentro da área o início de erro era zero. Beber a bola de queria. Quer dizer, você não pode, eu sei que todo mundo no futebol tem direito de dar seus palpites e eu respeito. Mas vamos para os números, para os fatos, para os acontecimentos. O que foi que a seleção de 82 nos deu? Com aquele meio campo fantástico. Falcão, Cereza, só que dizia que fantástico. E Davi, eu vou de se agregar aqui porque era do time. Mas você chega no Salgão do Hotel, está o doutor Sócrates, 10 horas da manhã com uma caneca de chope e um cigarro no bico, aí o tele com vergonha se levanta e vai para o quarto, aí o Loureiro olha para mim e diz aí, são as mãos de lá. Tem que contar. É a seleção brasileira. Aí teve um intervalo de alguns dias, fizeram, pegaram uma boate lá, o meu amigo Raimundo Fagner estava lá. Amigo do Zic, estava lá com a Alessandra, o meu amigo do Zic, bem miudinho. Eu me lembro de tudo. Tomaram um porre no intervalo. Não pode. Aí você diz, não, porque o tele foi extraordinário do São Paulo. Aquele timaço que ganhou tudo. Mas na seleção ele foi duas vezes e dançou todas as duas. Aí quem é que é o bom? Para mim o bom foi o Zagalo que pegou de 70 e mudou o time do Saldê todinho. Pegou o Piazza que era volante e foi de quase zagueiro. Não podia jogar Pelé e Tostão, não podia jogar junto, sei lá Pelé e quem. Não podia jogar junto. Ele foi e botou todo dia. Botou o Rivelli na ponta esquerda, botou o Pelé, botou o Tostão, botou o Jair porque o Rogério quebrou. Botou o Clodoaldo de volante, Clodoaldo, Jesse e Rivelli. Não há defesa de homens porque aquele Casalberto. Era brabo, o Brito, Madeira de dar em doido, o Piazza com a categoria aqui de quase zagueiro e perdeu o Marcanton e botou o Everaldo, o Galchão. E o Félix no gol só dizendo é ali, é com lá. Porque os goleiros do João eram o Ado e o Leão. Dois garotos, bom de bola, não tenha dúvida, foram campeões do mundo. Mas ele botou a experiência ali atrás pra ficar e trouxe a Copa. Rapaz, uma Copa do Mundo que é um misto de torneio, de disputa rápida. Você não pode chegar e dizer que o meu time é o melhor e vai ganhar. Não pode. Às vezes você leva um time massa e não traz a Copa. Realmente é difícil, é complicado. Por exemplo, nós tivemos aí aquele time do Cruyff. Era pra ter sido campeão do mundo. Eu pergunto, foi? Foi não. Copa do Mundo é um negócio complicado. Você tem cada resultado. Agora eu tenho. Depois da Espanha, em 82, eu fui pra do México em 86, o Zico perdeu aquele pênalti e se ele faz aquele pênalti nós tínhamos sido campeões do mundo. Também. É verdade. Aí veio a de 90, 86, 90. 90. Ninguém acreditava no time do Parreira. Pense num time disciplinado, comprometido e campeão do mundo. Aí ali eu resolvi parar de viajar. Fiz mais um em casa, né? Pra completar a sexta. Mas não viajo mais pra Copa do Mundo. Você passa 45 dias longe de casa, com a saudade mais lascada, medo de morrer. Bicho, é doido, Sérgio. Como eu tava falando, eu fico... A convivência nossa aqui em Fortaleza com a família, né? Eu passo 5 dias em Campos Salles. Fico louco, desesperado. Quanto mais? 40 dias, 30 dias, sei lá. Serginho, mas então ficou resumido em 6 Copas ou 7? 6, é. Por causa da do Brasil, né? Pronto, maravilha. Serginho, aí uma das vezes, Oliveira, tem alguma coisa agora? Pra o Serginho, alguma pergunta agora? Não, eu vou fazer uma pergunta, aí depois você... Pode ficar à vontade, vai lá. como é que o público no estrangeiro recebeu o brasileiro? Porque é toro, pô, moleque, não sei o que e tal. Eu vou dar só um exemplo aqui. Isso é importante. Estávamos na Itália, fomos pro restaurante, quando chegou lá o cara veio, disse, o brasileiro não pode entrar. Porque no dia anterior, foi uma turma lá, foi uma bagunça danada. Brasileiro é moleque. Olha, existia na Itália um túnel que ligava, nós estávamos em Aste, a seleção treinava em Turim, e você tinha que atravessar um túnel pra poder pegar o transporte que ele levaria até a concentração que era na universidade lá e tal. Mas chegamos antes, eu, Carlos Fred, Tom Barros, saudoso, Carlos Fred, que figuras. Nossa Frederica, Maria. E o túnel, rapaz, antigo, aqueles azulejos antigos, manchados, mas bem limpinhos. Um belo dia, os três ou quatro dias, nós fomos passando aquele mau cheiro, aí no asentrada lá, todo sujo lá, e digo, e os brasileiros começaram a chegar. Mas é assim mesmo. Entendeu? Incrível, né? Lamentável, né? É questão de educação. É um moleque, né? Aí eu vou fazer o quê? Nós éramos bem tratados, quando nós conseguimos nos impor, como teve, por exemplo, na Itália, foi o governo do Colo, nós fomos recebidos na Fiat, porque a fábrica da Fiat fica lá em Turim, né? Tudo lá é da Fiat, o time de futebol, a rede de supermercado, as indústrias da Fiat, você passa assim, uma meia hora andando de carro, do lado direito, do lado direito, tudo galpão da Fiat, com as várias e várias indústrias, olha o Agip, por exemplo, é da Fiat, aí você vê caminhões, Mercedes, Ivec, Fiat, entendeu? como é que se chama? Ferrari, aí o Uno, as divisões, todas elas, e o Collor de Melo, como aquele, era o governador, era o presidente da República, convidado e levou a imprensa, e eu tive a honra de ser convidado, e nós desfilamos lá de ônibus, na indústria da Fiat, conhecemos tudo, fomos homenageados, andamos na pista de prova, andei com uma Ferrari lá, na hora todo mundo querendo andar na Ferrari, eu digo, eu vou de Uno, eu tinha um Uno, né? Aí foi uma boa gozação, eu digo, aí eu fui na Ferrari, quer dizer, coisas que marcam na tua vida, nesse dia o brasileiro foi muito bem recebido na Itália, contrastando com essa outra história que eu tinha contado. Beleza, maravilha. Serginho, em uma das viagens, Fortaleza, Campos Salles, com Moés Loyola, e são 535 quilômetros, tu conhece, ou seja, Campos Salles, depois de Juazeiro, a estrada é longa, Oliveira, Oliveira é doido pra ir lá, mas não leva não, porque o negócio é bravo. Eu conheço o Brasil inteiro e por terra, também. Também. Aí escuta, nessas viagens, o Moés, você sabe o que é, né? 535 quilômetros, pessoal, tem que conversar muito, jogar muita conversa fora, porque a estrada é longa. Mas a estrada é boa, né? É boa, é boa. Tauá, é maravilha, só que, poxa, distância, distância, distância. Aí o Moés pediu, eu conto uma história, eu contei uma lá, o Enio contou outra, e o Moés foi o terceiro a contar, ele contou um caos, do Maurício Atoni, o lance aí do barco, o jogo aí, é o moleque do Rio de Rio, rapaz, Serginho. Aí, deputado, o próprio Sérgio vai contar agora, com todo carinho. É, o Moés me recebeu lá no hotel, veio fazer a gozação comigo, mas o Maurício se deu pior. Eu comprei lá do cidadão já de idade, uns bagulhinhos lá de Manaus, né? E era o preço tão bom que a gente tinha que receber no navio. E eu fui, aí fomos ver o Maurício Atoni, tinha outro. Eu sei que nós pegamos um barco, esse navio é aquele e acolá, e nós fomos, quando chegou lá, vocês vão ter que ficar aqui, nós ficamos numa mini ilha, e ele foi lá, passou por trás do barco, aí passou para o outro lado, aí nós não vimos mais, e eu, ele pediu o dinheiro, eu digo, eu vou lhe dar metade, ainda bem. Quando você voltar, que me der a mercadoria, se eu gostar, eu dou a outra metade. Eram piratas? Se eu dou tudo, eu tinha perdido tudo. Ainda bem que eu fui otário só a metade, né? É só 50% de vocês. Daqui a pouco o pessoal lá de cima, é um tombo, eu não sabia lá o que era tombo, eles chamavam lá de tombo. Ah, era um tombo? Eu levei um tombo, aí o Maurício começou a rir, né? Suada também não? Ah, o Maurício me gozando, me gozando, ele diz, ah, vem um mosquito, uma muriçoca, sei lá, um bicho, deu-lhe uma ferroada, um maribondo, aquele bicho que ferrou com a parda. Isso é da hora, é o tombo. Deu-lhe uma ferroada no pau da venda, que ficou dessa grosso, ligeiro. Aí eu investi, comecei a gozar, tá aí? Eu achei melhor. E o branco, aquele jeitão dele? Mas aí nós pagamos um cara para ir nos buscar na ilha, e fomos para o hotel, aí veio a gozação do Moésio. Espalhou para todo mundo. Aí eu fui na polícia, ele queixou. Ele disse que tinha sido piratas, olha. Saiu em jornal. É. Mas é aquela história, são... Saiu em jornal, o pessoal botou, o pessoal faz, o que não peça as pessoas, faz com o que. Foi entrevistado, foi no hotel me entrevistar, radialista cearense, leva tombo em Manaus. Sequestrado, levou tombo. Mas aí, veja bem, eu não perdi, porque, rapaz, eu tinha 23 táxis, um posto de gasolina, quebrei, não perdi. É verdade? Sai ganhando. O Moésio contando isso, o Serginho, e eu tinha tomado um, rapaz, o cara fica meio beija, quando toma a primeira, a segunda, a terceira. Oliveira, eu morria de... Moésio é uma grande figura. Eu disse ir lá, eu disse ir lá, fumar, ele tomar o café, e ele terminando de contar, rapaz fica... Ele morre de rir quando conta. Sabe o que? Porque foi a cena, quando eu cheguei no quarto, eu e o Maurício, e o Maurício começou a contar, e eu triste, com prejuízo, e com a mercadoria que eu queria. Eu me lembro, a televisãozinha daquela, bem miudinha, um relógio daquele data, não sei o que, que você fazia. Quer dizer, tudo encomendado, e o cara tem, eu tenho quanto é, aí dava o preço, a metade do preço, eu disse que é esse. Mas eles eram coreanos? Eram ladrões mesmo. Mas não tem alguma coisa, você pagou e não recebeu, o que foi que foi? Não, eu dei a metade do dinheiro para ele buscar a mercadoria, ele saiu no barquinho dele e foi embora com o dinheiro. E deixaram eles lá, numa ilhazinha? Eles enviam disso. Deixaram eles numa ilhazinha lá. Você está no centro da cidade, aí chega um cara, o senhor está querendo o quê? Não diga aí, tem uma boca ali que sai mais barato. Aí você diz, rapaz, estou querendo. Olha, quanto é que você achou? Achei por 800, aí eu tenho de 550. Aí você... Esperta, né? Agora tem que pegar no navio, porque não paga imposto, mas ele dá a nota. O cara me deu as notas antes, rapaz. É, realmente... Negócio bem feito, eu já com as notas na mão. Aí você pagou e não recebeu, como foi? Não, mas foi até o navio. Eu dei a metade do dinheiro para dar o resto, quando ele voltasse, que foi a minha salvação, porque seu doutor tinha ido embora tudo. e ele simplesmente pegou o barquinho dele, a motor, passou por trás do navio e foi embora. Foi sair lá no litoral do outro lado. E vocês ficaram na ilhazinha lá. E nós ficamos presos aqui. Na ilha. Não precisa pagar um cara que já vive disso. Devia buscar quem fica ali. O cara já era contratado deles lá para passar lá e tirar eles do... Aí o cara lhe leva de volta... É uma gangue, né? É uma gangue, né? É uma gangue. Cuidado, porque, rapaz, onde tem um aglomerado, você pode ficar certo que tem alguém querendo roubar alguém. Onde é esse local? Manaus. Manaus, é. E a Zona Franca estava em plena efervescência. Agora parece que parou mais, né? É, deu uma diminuída. Você ainda compra perfume, você ainda tem alguns equipamentos de som mais pesados, mais aquela bagaceira. Porque nós vivenciamos aquela época da chegada dos videocassetes. Os videocassetes. Os Akai grandes. Os Akai. Os tape decks GXC 310. Os Marans. Os rádios, rádiozinhos. Os rádios de alta precisão. Foi uma época... Frequência, tal. Eu preferia que naquela época eu nunca tivesse passado. Era muito bom você trazer um equipamento de som de alta categoria. E hoje eu tenho um Ektos na casa. O Sérgio Pessoa é louco por som. É. Isso aí eu falo que... Eu não vendo meu som. Eu conheço. É louco, louco por equipamento. É um som com 35 anos que dá cacete desse dia hoje em dia. Todo equipamento é equipamento de som. Esse negócio todo o Sérgio é louco. E quando eu faz muita raiva eu não ouvi música. Agora o Sérgio é um comentarista diferenciado. Obrigado. Eu acho, viu Oliveira, filho? Que é o forte do Sérgio. O Sérgio, o ouvinte que está ouvindo o Sérgio Pinheiro no radinho de pilha, né? no carro, onde quer que seja. Ele não gosta do Sérgio Pinheiro. É, esse time aí, ele está bem, ele tem que jogar mais. Olha, o goleiro não é assim que tem que fazer, tem que, né, defender mais. Ele se posiciona muito errado e tal. Ele tem que, né? Enfim, o ouvinte não gosta desse Sérgio Pinheiro. O ouvinte gosta do Sérgio Pinheiro. Rapaz, esse rapaz aí, está entendendo? Aquele Sérgio Pinheiro explosivo. Concorda comigo, Oliveira? Que é a tradição do Sérgio Pinheiro. Está entendendo? Ele não quer baciais, ele quer... É, o Sérgio Pinheiro, né? É igual o Oliveira Filho, eu não gosto do Oliveira Filho. Aí vai ficando ré, né? Ó, eu não gosto do Oliveira Filho. Aqui, meus amigos, estamos aí com muita música, alegria, comunicação. Eu não gosto. Eu gosto do Oliveira Filho, noticiarista. Esse é bom. Noticiarista, é bem redigido. Ele pegar assim, sabe? Com aquela trilha, ele bota... Rapaz, é muito bom ouvir o Oliveira Filho, ler o noticiário. Muito bom. Coisa que é difícil hoje, né? Entraram umas coisas aí que ninguém entende, né? Ler a notícia, interpretar a notícia. É difícil. Serginho, em uma dessas transmissões que você já fez várias, fez muitas transmissões, uma transmissão que chamou a sua atenção, assim, que, rapaz, você torcer, transmissão de rádio que eu falo, né? Transmissão do tempo da Má, da Malazinha, daquele, aquele, você tem que chamar o cara da Telemar, antiga Telemar, que você torcia assim, ah, meu Deus, tomara que termine esse jogo pra nós conseguir transmitir esse jogo completo. Uma transmissão difícil, marcou alguma vida, assim, na sua carreira? difícil, teve transmissão espetacular, resultados inusitados, mas teve um, em Curitiba, que eu cheguei cedo pra caramba, foi a primeira emissora a chegar, conversamos lá com os operadores e tal, e tinha um magrinho do Rio de Janeiro, que eu não me lembro o nome dele, até bom não me lembrar, e tava dando um nó danado, aí ele chegou, estávamos eu, aquele menino de Alagoas, o vaqueiro, bem grandão, Arivaldo Maia, lembra dele? Já, 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 o vaqueiro, brabo todo, desculpe, aí, não, fica à vontade, sério, nós, esperando que a Embratel fechasse, e éramos os primeiros, o segundo, era a rádio, de Alagoas, do Arivaldo, e ele chegou, rapaz, cheio de moral, ele disse, olha essa merda do norte aí, tira tudo e bota logo lá do sul, e depois tu atende eles, aí eu olhei pra ele, como é? Que isso, rapaz? Ele, como é, rapaz? Ah, Oliveira, como é o meu papo aqui, tu nunca levou uma mão de pé, não, na tua vida? Foi louco? É, não podia dizer outra coisa, aí o Arivaldo se levantou logo, rapaz, nós partimos pra esses caras se acovardou, o cara daí bateu, não, não, aqui é pela ordem, vai primeiro essa aqui, que era a vez mais no caso, e a outra que me marcou, nós fomos eu, Tom Barros, tá vivo aí pra provar, e o Carlos Silva, Carlos Silva, e as pessoas às vezes não entendem porque que eu tenho tanto assim, respeito, gratidão a Ricardo Teixeira, nós viajamos, gastamos dinheiro, pagamos linha pra fazer Brasil, Itália e Bolônia, chegamos primeiro, porque todo mundo, montamos nosso equipamento, tava tudo certo, aí vem uma ordem lá, pra pagar uma taxa absurda, senão não transmitia, e o nosso dinheiro não dava, aí eu digo, rapaz, nós não vamos transmitir esse jogo, e tal, aí passa o Gata Mansa, o Roberto Vieira, que era o assessor, eu contei a história pra ele, espera que eu resolvo já, ele falou, aí Tom, Tom sabe disso, o Carlos Silva, trabalha aqui, é testemunha, aí o Roberto desce, daqui a pouco, lá na pista do estádio, tá o Ricardo Teixeira, com os dois polegais assim, que deu certo, mandou pagar, não foi pra mim não, este dinheiro, nem pro meu bolso não, que legal, é pra rádio transmitir o jogo, e eu fiquei grato a esse cidadão, até hoje, até o dia que eu morrer, porque se você me fala um favor, eu vou me lembrar dele, a vida toda, é verdade, poxa, muito legal, eu quero lá saber, quem foi, o que foi, o homem é rico de natureza, se ele roubou, se ele deixou de roubar, não é problema, na hora da precisão, né Sérgio, poxa, a dificuldade tem chegado até ali, não ajudou, não foi a mim não, ele ajudou, foi a empresa que eu trabalhei, a equipe, aí rapaz, chega uns babacudos, larga o pau do cara, sem ter prova, sem ter nada a ver com o assunto, sem saber de nada, pelo simples prazer de contestar, e de falar mal das pessoas, covardemente, porque é a distância, porque se eu quiser dizer que você não presta, eu não fiz, eu não fiz, eu não fiz, é a você, eu lhe procuro, e lhe digo, se você achou bom, achou ruim, aí é outra história, porque eu vou ficar me escondendo atrás do microfone, para dar uma de valente, quando a gente sabe que essa valentia não é real, esse negócio de coragem é um negócio muito complicado, beleza, Serginho, poxa, muito bom, Serginho, Serginho, para finalizar aqui, eu não poderia receber o cidadão Sérgio Pirreiro, ao lado do meu companheiro, Oliveira Filho, e, pelo menos na minha época, em uma fase que passei, não poderia lhe fazer perguntas, você responder, você está ao meu lado aqui, eu também nem lembrar, como você falou, é aquele lance, você nunca deve esquecer um favor, um favor é para sempre, é mesmo, agora tem muita gente que não reconhece, Ele só vê do lado quando está ruim para ele, quando está precisando, quando não está precisando, esquece, não conhece mais, então é o seguinte, eu não poderia aqui mandar um abraço com todo carinho, e ele vai ver este vídeo no Youtube, para um amigo seu, meu, nosso, Paulo Henrique Raulino, esse eu quero um bem enorme a ele, esse é figura, não é verdade? Esse rapaz, me levou para a Rádio Povo, me levou para a Rádio Povo também, esse cidadão aí, gente, eu, meu agradecimento, Paulinho, é eterno, meu irmão, que você já fez, por esse amigo aqui, e por vários companheiros, muita gente, né, Zedinho? O que fizeram com ele na Rádio Povo foi uma covardia, mas não foi surpresa para mim na época, foi surpresa, mas ali você já podia esperar a qualquer momento, pessoas que gostavam muito de prometer e jamais cumpriam aquilo que prometiam. E o que é feito? Ele nunca mais viu. Ele hoje, eu tive para levá-lo agora para a Rádio Expresso, até na hora eu tenho uma conversa com o Yuri, está aguardando, está em stand-by, porque tudo que acontece na Rádio Expresso, tem um conselho, é uma rádio super organizada, saneada financeiramente, essa Rádio Expresso não é uma rádio qualquer, é uma rádio séria e muito bem dirigida. tem os critérios dela. FM? FM. Serginho, só interromper aqui rapidinho, pessoal, eu afirmo, com todo carinho e com todo profissionalismo, seria uma das maiores contratações Paulo Henrique Raulino para coordenar uma equipe de estudo. Qualquer rádio. Qualquer rádio, porque é o seguinte, pessoal, é diferenciado, é diferenciado. um caráter excepcional, é um caráter excepcional. Ele é competente. Outra coisa, você já está acabando, Sérginho, só para finalizar aqui, entende, e é um cara que acompanha a rádio 24 horas ouvindo a rádio, porque não existe diretor que, poxa, não escuta a rádio, olha, você errou aqui, ele chega, olha, meu filho é assim, da próxima vez. Vou contar um caso aqui bem rapidinho, foi a única vez que aconteceu, mas tudo na vida tem uma primeira vez. o jogo Bahia e Ceará, o Baistrela empolgado lá em Paragaba, você sabe que mora em Paragaba, Oliveira, filho, antes ele tivesse me dado uma facada no fígado, eu teria ficado mais contente. Rapaz, neguíssimo. Eu te juro, aí, rapaz, eu sei que o jogo, três horas, tal, abriu a jornada, e nesse dia, rapaz, eu empolgado lá, eu tomei uns golos, eu não sei porquê, antes de beber, você me conhece, você me conhece, eu nunca, e nesse dia, sempre tem a primeira vez, eu me empolguei, tomei umas cachaças, tal, e não deu pra descansar pra vir trabalhar, e porra, eu nunca bebi fora do, antes do trabalho, aí eu sei que bebi, tal, e tomei alguma coisa, e vim trabalhar, aí chegando aqui, foi uma daquelas transmissões loucas, que não dava nada certo, pessoal, coincidiu, houve a coincidência, e eu mexia pra lá, mexia pra cá, mexia, aí o Paulinho, viu que eu tava meio, né, meio diferente, desequilibrado, a rotação não era a mesma, né, ele disse, Pajéu, com toda a educação, vá pra casa, é a cara dele, e eu não escutei, peguei, rapaz, eu fui, no outro dia, segunda-feira eu cheguei, Paulinho, rapaz, tudo bem, bom dia, tudo bem, Pajéu, tudo bem, tal, Paulinho, rapaz, me desculpa, ontem, houve alguma coisa ontem, Pajéu, um homem, de bem, rapaz, isso aí, pra mim, sabe, antes ele tivesse, Pajéu, poxa, não faz isso, não faz isso, não faz, não faz, não faz, não faz, não faz, porque agora, tem um detalhe, pra pessoa dizer isso, tem que ter consideração, e esse amigo de vocês aqui, rapaz, nunca esqueci, foi a primeira vez, e última, e última, porque numa entrevista que eu estou lhe dando hoje aqui, um prazer todo meu, mas você citar o nome do Paulo Henrique, me deixa muito feliz, eu fico muito feliz também, porque é um irmão, um companheiro, que já me ajudou muito nessa vida, e pessoal, Deus primeiramente, é, quando eu saí da Rádio Globo, né, eu tenho, fazer um agradecimento a duas pessoas, primeiro, Paulo Henrique, nome do povo, né, foi a primeira vez, que ele me devou lá, tá, aquele negócio todo, e a segunda, está até hoje aqui na Rádio Associação, através do, Danilo, né, Danilo Queiroz, que também, pediu a Paulo Henrique, pra me colocar aqui na equipe de esporte, então, dois favores ao Paulo Henrique, e, ao nosso querido Danilo Queiroz, mas Oliveira, filho, satisfação, que coisa boa, né, Oliveira? Só pra, o povo ainda não se tocou, o programa Histórias do Rádio, que é um programa nosso aqui, lançado por nós aqui, o Pajéu, está revelando um repórter, de mão cheia, Carlos Alberto Pajéu, ele saiu da, ele saiu da técnica, é, hoje é o cara que fala mais, que é todo mundo aqui, não, sabe que aqui, eu já fiz programa, pessoal, eu já fiz programas em rádios, da Paraíba, na Rádio Alto Piranhas, a qual você conhece muito bem, né, eu só faço porque eu gosto de montar, tem o ambiente que você cresceu lá no Rio de Janeiro, eu também, não tinha espaço não, esse tempo todo também, vendo pessoas falarem, a mulher dele, mas tu fala mais de que todo mundo lá? Mas eu acredito que, deu para as pessoas sentirem, primeiro é um carinho muito grande, entre eu, Pajéu, Oliveira, e uma alegria enorme de poder estar aqui, e a disposição para o dia que vocês precisarem. Muito bem, será convidado aí. Serginho, eu estou... Vou contar o resto da história. Eu estou, sabe... Foi o primeiro capítulo, não é? Foi. Aguardem. Eu estou, sabe, super feliz, foi o meu presente de aniversário do mês de agosto, que eu completei 53 anos, dia 3 de agosto. Essa foi uma das coisas mais importantes que eu acabei de fazer agora, foi conversar com o nosso querido Sérgio Pinheiro, e esse daqui é presente todo dia também. Esse aí é uma figuraça. Então nós vamos encerrando. Encerrando, né, Luiz? Encerramos aqui o nosso programa Histórias e Rádio, com a promessa de que no próximo domingo aqui estaremos para mais um programa com outro convidado. Espero que ilustre como que hoje está aqui ao nosso microfone. Obrigado. Fique feliz, feliz, conta com a gente. Esses destaques, eles marcam, porque você vai chegando num período na vida que não há mais aquele brilho. Há o ego massageado. O convite me gratifica. A presença aqui, para mim, foi maravilhosa. contato com o teu público, puxa vida, dizer o quê? Em um momento em que nós estamos atravessando, e todo ser humano é assim, a gente não quer que acabe nunca. A gente quer mais, né, Oliveira? Grande abraço a vocês, Deus abençoe esse programa. E obrigado por ter comparecido aqui. Maravilha. Na hora. Na hora. Na hora certa. Eu assisti um filme, pessoal, um filme muito bom. Eu peguei até, copiei até um, umas frasinhas. A história é tudo que o homem tem. E através dela, ele vive para sempre. Muito bem. E é verdade, né, César? Não, eu não quero esse negócio de história, não. Porque a gente morre. Você acredita? É aqui, perto do banco. Com certeza. É, eu falar disso, me lembrei do Cid Caramai. Você acredita em alma, em espírito? Rapaz, coisa que eu nunca vi, eu fico meio, sei lá, cético. Eu prefiro entender que os mistérios da vida já são tão complicados, imagine os da morte. Agora eu vou revelar aqui, eu nunca disse isso, ao microfone. Eu ia esperando encontrar um lugar para parar o carro. Veja você aí, né? Atenção, Cid Caramai. Cid Caramai acredita muito. Quando eu paro o carro aqui, uma voz me diz, ao ouvido, cuidado com o carro. Não acredito no negócio desse. Aí eu me assustei, meu Deus do céu, mas não tinha, era lá na TV, eu tinha que, eu ia ler um comentário ao meio-dia, na TV educativa, mas não tem onde parar, aí quando eu fechei o carro e tal, saí, fui para a rádio, porque era o meio-dia, eu tinha que ler esse comentário, aí a voz novamente me acompanhou, eu disse, cuidado com o carro. Poxa. Aí eu disse, eu estou pensando aí, aí foi quando voltei, levaram o carro. Você acredita no negócio? Eu, 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 me avisaram, rapaz, eu ouvi aquela voz, ao meu ouvido, uma voz muito suave, cuidado com o carro. Duas vezes, eu pensei, que impressão. o anjo da guarda, né? Pois é. O anjo da guarda. O anjo da guarda. Nunca encontrei o carro. Serginho, existe, 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 eu acredito, sabe? Agora, para você se livrar dessas coisas ruins do mundo, só existe o caminho, Deus. Porque sem ele, Deus que me avisou ali. Com certeza, não, eu estou falando do outro lado, fazer o bem também. Fazer o bem e tal, viu? Porque vem o lado de lá, aquele lado negativo, se você não tiver ele no coração, pessoal, olha, é tanto que ele avisou, tal, e você foi quem, né? Nunca me esqueci disso. Pois é, Oliveira, um abraço, felicidade, tchau. Muito obrigado, ao seu abraço. Serginho, mais uma vez. E até o próximo mundo. Deus abençoe ele. Quando aqui estaremos com histórias do rádio. Tchau, gente, muito obrigado. E agora, vamos falar de coisa boa? Shopping Quito, o melhor da comida caseira. Venha saborear as nossas delícias. Carne do sol, carneiro, camarão alióleo, buchada, panelada, sarrabulho, feijoado e peixe assado. Shopping Quito, o melhor do forró pé de serra aos sábados, show com o netinho dos teclados e aos domingos, bingo de bolão a partir das 17 horas com pagode. Shopping Quito, rua Barbalado, 660 Serrinha, Fortaleza, Ceará, Brasil. Telefone 859-8670-4453. WhatsApp, hein, gente? 9-9833-9559. O Evanel de sua equipe receberá você, sua família e amigos de braços abertos. ativo Jamil de sua família. Dr. Obrigado.